E aí, doutor, todo mundo quer uma segunda chance. Para dar mais essa oportunidade, falou bem, a segunda chance. Para quem ligou e não conseguiu participar da promoção, acaba sendo atendido depois dos 5 minutos. Gente, só 5 minutos, hein? Menos que 1 real por dia. Eu vou explicar, Sônia, olha que imagem maravilhosa. Eu acredito que você ainda compra filme, paga revelações para ter as suas fotos. Pode esquecer tudo isso agora, porque você vai ter nesse minuto, aqui no Atarde é Sua, na nossa rede de TV, a filmadora mais vendida do Brasil. Super TechPix da Tecnomania e com um descontaço maravilhoso. R$240,00 de desconto para você, inacreditável. Você não paga a mão no bolso para nada agora, porque é zero de entrada e a entrega imediata e de graça na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. E tem mais, esse valor que você está vendo aqui no seu vídeo, eu vou virar agora. Para menos que 1 real por dia, pode descer aqui, pode derrubar o preço. Isso mesmo, olha aí, as trimestrais, facílimo, no boleto bancário. Primeira daqui a 90 dias, você não paga nada agora, recebe imediatamente. Menos que 1 real por dia, parcelas trimestrais no boleto. E a primeira daqui a 90 dias e ela é 7 em 1. Exatamente. É gravadora com alta qualidade, fotográfica digital com altíssima qualidade. É gravador, webcam, MP3, MP4, pendrive. Ligue agora, tem 5 minutos e ainda vai ganhar um presente da Tecnomania Especial. 0800. 777. 7 mil para todo o Brasil. Peço agora a sua TechPix dentro dessa promoção maravilhosa. Tem que ir já para o telefone. Só agora. Só agora. Obrigada, querido, viu? Bom, já já, doutora.